É, Júlia. Júlia, sim, sim, eu curto a Júlia. Eu acho ela muito adulta pra idade dela. Eu curto ela, eu tive umas boas trocas com ela, levo sim, tranquilamente. Júlia? Com certeza. É uma sensação de amor e ódio ali dentro, porque ao mesmo tempo que a gente tava bem, a gente se arranhava. Só que no final, na reta final... É que ela tem opinião forte também, né? É, e ela é igual eu, temosa, cabeça dura. Eu também sou assim. E aí no final, na reta final, a gente teve uma aproximação tão linda e tão sincera que me fez enxergar uma outra Júlia. E eu acredito também que ela viu uma outra Natália, que a gente não tinha se permitido antes dentro do jogo. E reality é uma coisa que você ama e odeia em todos os momentos, né? Tem hora que você quer odiar a pessoa, assim, mas você fala assim, gente, eu não sei nem por que eu tô gostando dessa pessoa, entendeu? Aí você tenta dentro de você querer reverter. E aí às vezes você não consegue mais, mas de repente você fala assim, gente, mas eu acho que eu ia me dar bem com essa pessoa lá fora. Porque tá todo mundo ali correndo atrás, obviamente. Sim, sim. Júlia? Eu levo, eu levo. É a menina boa. Tivemos algumas desavenças. Ela separou, foi pra um lado, eu fui pro outro, brigamos. Mas nos acertamos, ela puxou o mutirão pra mim, puxei pra ela. Então, levo pra vida. Toco? Toco, levo. Você é doido. É um cara, coração puro, um cara honesto. Um cara que fez o jogo limpíssimo. Levo pra vida, tocão. Você vê que ele saiu da conquista, mas ele veio com roupa de fazendeiro, né? Ele já tá pensando em ir pra fazenda, viu? Mas ano que vem, esse ano não dá mais. Esse ano você não quer mesmo. Se eu entrar, eu fico louco, pô. Ricardo Vilardo. Ricardo Vilardo. Levo, levo. Independente, a gente não trocava muita ideia. Fomos trocar no finalzinho que todo mundo tava se entendendo. Eu levo pra vida. Ele é um cara muito bom, coração puro. Muito fofo. É, demais, véi. E Ricardo Vilardo? Eu levo o Toco, né? Que é dos Improváveis. É meu amigo. Ah, putz. É, os Improváveis. Levo ele pra vida. E muito feliz, porque teve esse equilíbrio dele na minha vida lá dentro do reality. E a amizade é muito intenso lá. E essa amizade vai continuar aqui. Toco? Levo o Toco e levo também o Ricardo. Os dois. O Toco, a gente teve algumas divergências ali no início, até o meio do jogo. Agora no final, foi uma troca muito sincera. Ele, eu sempre achei ele um cara incrível, desde antes de entrar na mansão. Eu gostava muito dele. E minha opinião sobre ele não muda. Ele é uma pessoa sensacional. E o Ricardo, ele é maravilhoso, né? Desde a primeira semana, nós dois, até o último momento. Ali na, bem na, 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 na eliminação. Por que você não salvou ele? Porque eu ia colocar o Suíta, ia ser injusto, tanto com ele, tanto com o Suíta. Porque da mesma forma que ele era uma pessoa importante pra mim, o Suíta também é. Então é a mesma coisa que, por exemplo, que tá eu e a Sandra. A gente não sabe como é que vai ser a questão da votação. Às vezes pode ter alguma coisa que seja um sorteio, alguma dinâmica diferente. Então não tinha o que eu fazer. Infelizmente. Eram duas pessoas que eu gostava muito. Sandra. Sandra levo. Eu acho uma mulher muito forte, empoderada, além do seu tempo. É uma mulher que eu admiro. Levo com o maior prazer. Poder, com certeza. Um beijo, poder. Te amo, meu amor. Com certeza. Era a minha parceira de fofoca. É verdade. A gente viralizou vários vídeos lá pros donos. Levo com toda certeza. É nóis. Alexandre e Suíta. Eu levo. Com o maior prazer. Eu posso falar do meu irmão, Alexandre. Com certeza. É nóis, Alfredizão. Na verdade, lá dentro é um paizão, gente. B2, é o verdadeiro B2, Banana 2. Uma pessoa gentleman. Gosto muito dele. É um cara muito calmo. Muito sensato. Muito calmo, sensato. Respeito a todo mundo. É nóis. E o Alfred? Natália Deodato. Olha, Natália, teve um vídeozinho no final que perguntaram quem você queria pra final. E eu torcia pra mim, pro Servo e pra ela. Porque eu admiro muito a história dela. Então, levaria sim. Apesar da gente ter nossas divergências no programa, admiro muito ela como mulher. E falei isso no vídeo. E sinto a mesma coisa agora. Você leva a Gisele? Levo, claro. Levo sim. Pra as baladas, né, gente? A Gisele e pras baladas, pras baladas. Acho que uma amizade, assim, mais... Uma amizade mais profunda, eu acho... Né, Tomago? Por que tu não botou um vinho aqui? Não, mas eu acho mesmo que uma amizade... A gente adora. Então, a gente ia amar as duas. Ia ser incrível. Uma amizade profunda, eu acho que seria meio que igual o Eric, né? Porque a gente teve muita divergência lá dentro. Mas você acha que a amizade a gente não analisa? A amizade a gente deixa acontecer. Não sei, rola. Ah, não sei. A Gisele não é muito de deixar acontecer, não. Eu deixo. Oxe, quem assistiu sabe que eu deixo acontecer. É porque quando cisma, né? Quando tem antipatia, a pessoa já tem e já não quer deixar entrar. Por que você não pegou logo o cérebro lá dentro, cara? Ah, Xerri. Ô, meu Deus. Não, exa questão. Tá do ladinho. Esse dia, na final... Um dia antes da final, eu tava escutando um barulhinho lá de... Os beijos, né? Os beijos, né? A água também tava ouvindo. Você leva a Natália? Pô, tá doida. É, nós estamos juntos. É. Gosto muito dela. Levo o Gabi? Levo. Muito. O Gabi, eu me diverti. Eu e o Gabi é B1, B2 da diversão no programa. Eu e ele, a gente se dava super bem. É uma pessoa muito alegre. Eu sempre tava lá fazendo saúde, Gabi. Você é top. Você leva aí? Com toda certeza. É? Gabi, meu irmãozão. Você leva a Gisele? Levo. Agora fala que tu leva pra tu ver. Independente das brigas que a gente teve, das patadas que ela me dava, do nada. Oxi. Oxi, gente. Não, não quero falar contigo, não. Nunca foi assim, você que inventa. Só pedi uma vez pra ele limpar o lixo, pegar o negócio aqui. É, ela chegou pra mim. Só isso. Ó, acorda pra vida, né? Vai limpar o lixo. Não, não foi isso, não. Não foi assim, não. Mas eu não levo mágoa, não. Eu gosto muito dela. A garota divertida demais, eu levo pra vida. Coisa fofa. Tiago Servo? Levo, com certeza. Vocês, vocês, era uma coisa de amor e ódio, né? Não. Porque você se dava... Começou no ódio total, lá na vila, porque eu fiquei muito triste. Checo andando numa casa com várias opções. Ele selecionou eu, a única mulher, pra poder ir ficar fora da casa. Ele selecionou vários homens pra sair da casa e me colocou também a única mulher pra poder trocar de casa. Então, eu fiquei muito chateada com isso no início. Mas depois que a gente subiu pra mansão, isso foi mudando um pouco. Principalmente ali no meizinho do jogo, a gente foi se aproximando mais. Eu acho que porque a casa foi diminuindo, e aí você tem mais oportunidade de ir conhecer realmente o outro, né? Além do jogo. Porque tem os grupos, igual a gente falava. Eu sempre fui muito aberta com o Servo. Servo, jogar junto, a gente nunca vai jogar. Mas, em relação à sua pessoa, eu consegui criar um carinho por ele muito grande. Eu consegui ver uma outra personalidade nele que antes ele nunca tinha se aberto comigo. Então, eu fiquei muito feliz. E tô muito feliz pela nossa amizade hoje, ao ponto que tá. Levo? Eu sempre, muito, levo sim, pra vida. Onde ele quiser, né? Pra onde o vento nos levar. Até pro quarto. E você... Ah, você leva, né? Eu levo. Apesar que eu e o Servo nunca brigamos, velho. Na vila, eu não falava com ele, mas ele chegava e falava comigo, aí lá em cima a gente... Bicho, eu acho que a única pessoa que brigou com você mesmo, acho que foi a sua ex-mulher. Porque você é tão de boa, tão de boa, assim, que a gente vai vendo o dia inteiro, assim, assistindo, acompanhando. Porque logo que você subiu, enfim, vou ser bem sincera, eu não fiz, eu não fiz campanha pra você subir, mas também não... Falei, deixa que o público escolha, mas também não fiz campanha contra. Sim, sim, claro. Quando você subiu e que você entrou e que você foi jogando, eu comecei a assistir, eu falei, gente, eu tô gostando do Gabriel. O Gabriel é gente boa, ex-cara... Aí você foi chegando, você foi chegando, você foi crescendo no jogo, de repente as suas brincadeiras, e eu via que você era amigo dos amigos, que você era um cara que levava essas coisas a sério, aí eu comecei a amar você. Claro, claro, eu tratava lá todo mundo bem. Tipo, tive as brigas, mas eu me sentia mal quando eu brigava com as pessoas, mas também não se garra pra pedir desculpa não, que se eu brigar com a pessoa, eu não peço desculpa não. Mas eu fico mal por dentro, mas eu briguei com as pessoas, mas me resolvi rápido. Gabriel, você, a gente comentou no começo do programa sobre a questão da, agora falando sério, da sua ex-mulher, da Bia Miranda. Você voltaria com ela ou não? Não, volto não, nem que me pagasse, já vou tirar essa tatuagem aqui, não volto não. Não tem condição, eu não tenho raiva dela, não tenho mágoa nenhuma, que ela seja feliz pra lá e eu feliz pra cá, bem longe de mim, mas eu não voltaria não. Mas você chegou lá a falar dentro da casa que você estava apaixonado por ela ainda, né? Por quê? Não, tem um negócio dentro de mim ainda, porque um casamento de 4 anos e 3 meses, não se apaga assim num estalo. Mas eu sinto o negócio por ela ainda, não vou mentir, mas não é o caso de eu voltar pra ela, entendeu? Mas não volto não. Mas vai passar. Vai passar. Vai, com certeza. Vai, com certeza.